Bom dia! Sábado, hein, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 19 de junho, muito obrigada a todos vocês aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência Social que estão aqui sempre nos acompanhando e principalmente hoje, nessa manhã de sábado, né, pessoal? Estou muito feliz, sou muito grata com a sua companhia. Vocês já tomaram café, pessoal? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Um sábado abençoado a todos vocês. E sábado é dia do quê, hein? Algumas pessoas falam que sábado é dia de churrasco, outros falam que sábado é igual domingo, é dia de macarrão. E aí, na sua casa, é dia do quê? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, hoje trago uma mudança nos benefícios previdenciários. Além de ter uma convocação dos bancos, para tudo, se prepara porque tem mudança nos benefícios. E eu vou atualizar vocês dessa matéria importantíssima pra você ficar por dentro dos seus direitos, o que vai impactar o seu benefício previdenciário. Todo aposentado, pensionista, BPC Loas, auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio invalidez, servidores, todos vocês que recebem algum benefício previdenciário, devem assistir esse vídeo do início ao fim. Pra vocês não perderem nada, pessoal, eu tenho aqui duas novas informações extremamente importantes. Essa semana foi uma semana aí puxada, né, pessoal? Muita coisa aconteceu, né? Eu vim aqui trazendo pra vocês todo dia, em tempo real, as mudanças. E hoje, nesse sabadão, vocês já vão começar o final de semana muito bem informados, porque eu vou trazer a convocação dos bancos, eu vou trazer informação de grana extra, pessoal. Tem aposentado e pensionista do INSS precisando de uma graninha extra? Vocês sabiam que tem dinheiro extra sendo liberado pra vocês? E eu não tô falando do décimo terceiro salário, não. Décimo terceiro salário já foi antecipado, foi uma vitória aí dos aposentados e pensionista que lutaram pra isso acontecer, né? Receberam a primeira parcela antecipada já agora em maio, vai pegar a segunda parcela antecipada do décimo terceiro salário agora em junho. Mas, além do décimo terceiro, pessoal, tem mais grana liberada. E eu tô falando de muita grana que muitos aposentados e pensionistas desconhecem. Alguns nem sabem que existe isso e por isso tá tendo convocação dos bancos, né, para os aposentados e pensionistas. E, além disso, tem a mudança nos benefícios, pessoal. Mudança para todos os benefícios pro Brasil inteiro. Todos vocês aposentados e pensionistas, prestem atenção a partir de agora, combinado? Então, muito obrigada pela sua companhia. Eu desejo um excelente sábado abençoado pra você e todos da sua família. E bora pras notícias, né? Pessoal, conheçam meu novo canal Pensamento Minimalista. Vocês já conhecem ele? O link tá aqui no primeiro comentário desse vídeo. Dá uma olhadinha agora aqui nos comentários. Vocês vão ver que o primeiro comentário é o meu. Eu deixei ele fixado. Justamente pra todo mundo que chegar aqui no canal e assistir esse vídeo, já ver o comentário e acessar os links que eu deixo de brinde pra vocês. E um dos links é desse canal Pensamento Minimalista, que eu ensino você a ganhar dinheiro sem sair de casa. Muitos aposentados querem se sentir úteis novamente, né? Não trabalham fora e aí queriam ocupar a mente, queriam ganhar um dinheirinho extra pra sair das dívidas, ajudar a família. E tem como vocês fazerem isso, pessoal. Já pensou você ganhar aí uns trocadinhos pra ajudar a pagar uma conta de água, uma conta de luz, assistir no vídeo? Você já pensou? Isso é possível, existe. Já pensou você ganhar dinheiro também com seu celular, respondendo pesquisa pra empresas de produtos? Legal, né? Tudo isso é possível. Além de você que tem um comércio, quer conseguir cliente, quer aprender outras formas de ganhar dinheiro com a internet, é só você seguir meu canal Pensamento Minimalista e eu deixei o link aqui pra vocês. É de graça, pessoal. Todas as dicas são grátis, tá bom? Então corre lá. E se você já se inscreveu no canal, curtiu o vídeo, compartilhou, vamos começar com a primeira informação, que é sobre a ampliação do adicional de 25% sobre aposentadorias. Isso mesmo. Vai ter aqui uma ampliação do adicional, pessoal. Um grupo maior de pessoas pode receber o adicional de 25%. Sabe por quê? Porque a Covid pode ser incluída na lista de doenças que permitem a aposentadoria do INSS por invalidez. No início do mês de maio, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto de lei que inclui a Covid-19 na lista de doenças que dão direito à aposentadoria por invalidez, pessoal. E com isso, um grupo maior de pessoas, caso seja finalizado e aprovado, né, poderão receber esse adicional de 25%. O texto, ele consta que os segurados do INSS acometidos pela doença e respectivas variantes em processo de tratamento incapacitante sejam isentos do cumprimento do período de carência para receber o modelo de aposentadoria mencionado. Isso porque os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, normalmente exigem que o segurado cumpra um período de carência de 12 contribuições mensais. Ambos os recursos previdenciários são amparados por planos de benefícios da Previdência Social responsável por elaborar uma lista contendo uma série de patologias crônicas capazes de isentar o período de cegueira para que a doença seja definitivamente incluída na lista disposta acima. É preciso que o projeto de lei seja votado, pessoal, pelas Comissões de Seguridade Social e Família e Finanças e Tributação, antes de seguir para apreciação no plenário. E quem é que pode receber o adicional de 25%? Muitos inscritos aqui do canal perguntam sobre isso nos comentários. E a resposta, pessoal, é que pode receber o adicional de 25% em sua aposentadoria. Quem é aposentado por invalidez, ou seja, que depende de outra pessoa para realizar as atividades básicas do dia a dia. A boa notícia em relação a esse adicional é que o teto do INSS pode ser ultrapassado com o pagamento desse adicional. Legal, né? Então, informação é poder, pessoal. E antes de eu trazer a segunda boa notícia aqui para vocês nesse vídeo, gostaria de compartilhar a nossa charada, que é o nosso momento de interação. Olha só, a charada de hoje foi escolhida pelo inscrito do canal, que é o Hélio Machado, de Boa Esperança do Sul, São Paulo. Hélio, muito obrigada pela colaboração, pela charada. Um abraço para você, para todos de Boa Esperança do Sul, São Paulo, tá bom? Vamos ver se você acerta a charada do Hélio Machado. Olha só. O que é o que é? Redondo igual uma peneira e alto igual um pinheiro. O que eu sou? Uma dica, era muito usada antigamente e tinha em várias casas. Será que você sabe o que é? Deixa a resposta aqui nos comentários, que já já eu trago a resposta que o Hélio deixou para a gente, tá? Olha só, pessoal. Segunda boa informação, mudança nos benefícios. Essa informação, às vezes, ela tem um lado ruim e um lado bom. E eu vou explicar ambos para vocês, tá? Olha só, o INSS, ele mudou, ele mudou, pessoal, já é oficial. O INSS, ele muda os prazos para a liberação de todos os benefícios. Todos, tá bom? Então, a partir já de hoje, de agora, desse mês de junho, o INSS mudou os prazos para uma resposta de concessão de todos os benefícios previdenciários que poderá dobrar nos casos de pedidos de aposentadoria. Um acordo que foi homologado pelo STF, com intenção de diminuir a fila do INSS, determinou novos prazos e agora ele terá os prazos conforme aqui, ó, o que eu vou trazer para vocês, tá? Atualmente, pessoal, o INSS, ele exige um prazo de 45 dias para analisar todos os requerimentos, né? Que agora será mudado para 90 dias, conforme a espécie do benefício. Então, hoje, na fila do INSS, atualmente, 1,2 milhão de pedidos ainda estão aguardando por uma análise do Instituto. É o seu caso, pessoal? Tem alguém aí que está nos assistindo que está na fila do INSS há muito tempo? Deixa aqui nos comentários, inclusive, deixa aqui nos comentários também quanto tempo demorou para o seu benefício sair, pessoal. Eu vejo muita gente dizendo que foi rápido, outros falam que demorou muito tempo. Será que isso é um problema regional, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários a sua cidade, o seu estado e quanto tempo demorou para sair o seu benefício, tá bom? Você vai ajudar muita gente com essa pesquisa respondendo aqui nos comentários. E olha só, mais de 1 milhão de pessoas estão na fila aguardando a análise do INSS e cerca de 700 mil estão esperando segurar e entregar a documentação complementar. O INSS sempre fala que a maioria da demora, né, dos pedidos, a maioria se dá por parte do segurado que não envia a documentação completa e isso pode atrasar o seu processo de análise, né? Por isso é importante quem está muito tempo esperando dar uma olhada no meu INSS ou ligar no 135 que é a central de atendimento do INSS porque às vezes está demorando porque está esperando um retorno seu, pessoal. Eles estão esperando algum envio de documento e aí você não sabe e aí fica lá esperando e eles nunca vão dar resposta, né? Então vamos aí, conhecimento é poder, hein? Olha só, o tempo médio de espera hoje no INSS é de 66 dias em média e isso em todo o país. Um outro acordo realizado entre o Ministério Público e o Governo Federal deverá reduzir ainda a procura de segurados do INSS pelo Judiciário. Então, pessoal, o que acontece? Só para vocês entenderem aqui os novos prazos, tá? Quem recebe benefício assistencial à pessoa com deficiência, o novo prazo agora é 90 dias. O mesmo vale para benefício assistencial ao idoso, aposentadoria salvo por invalidez, tá? Já aposentadoria por invalidez comum e acidentária, pessoal, também tem outro prazo. O prazo agora é 45 dias. Já o salário maternidade reduziu de 45 para 30 dias. O caso de pensão por morte e auxílio reclusão mudou e agora ele é esse prazo aí de 60 dias. Já o caso de auxílio doença comum por acidente de trabalho é 45 dias e o auxílio acidente é 60 dias. Então esses são os novos prazos aí que o INSS deu para liberar o benefício. Além disso, tem outras mudanças, né? Implantação com tutela de urgência, agora são aqui, pessoal, 15 dias, né? O pessoal quer benefícios por incapacidade, 25 dias. Benefício assistencial, 25 dias. Benefícios de aposentadoria, pensão, outros auxílios, 45 dias. Ações revisionais, emissão de certidão, averbação de tempo, emissão de boleto de idenização, 90 dias. E juntada de documento de instrução, que são processos administrativos e outras informações a quais o judiciário não tem acesso, é 30 dias. Então tá aí novas informações. O caso de perícia médica, a avaliação social será de até 45 dias, sendo possível chegar a 90 dias em locais que seja difícil acesso, tá? A contagem do prazo só começa a valer depois que toda a documentação necessária para a análise do benefício tenha sido entregue. Já na justiça, quem tá na fila mais de 45 dias pode recorrer à justiça para ter o pedido analisado e concedido, mesmo após o acordo. E referente aos atrasados, segundo os especialistas, o acordo homologado pelo STF não cita atrasados, né? Então eles deverão ser pagos normalmente, conforme sempre foi. Agora, antes de eu trazer a próxima notícia, vou deixar a nossa charge do dia. Olha só, quando eu leio sobre a pandemia, parece que ainda estamos em 2020. Quando eu leio sobre política, parece que já estamos em 2022. Pessoal, infelizmente, com a pior crise sanitária da nossa geração, todos os políticos só pensam em fazer campanha para o ano que vem, né? Como que vocês estão vendo essa situação aí? E também gostaria que vocês comentassem aqui, né? Que a gente tá fazendo uma pesquisa, porque muitos políticos falam que o Brasil está polarizado, né? E as pessoas vão votar ou no Lula ou no Bolsonaro, que um terceiro não tem vez aí no meio desses dois. Será que é verdade ou será que é a mídia que tá aí causando, né? Deixa aqui nos comentários quem que você votaria em 2022, pessoal. Se tem algum candidato já preferido, deixa aqui nos comentários que eu tô fazendo uma pesquisa pra saber aí quem é que tá, que iria ganhar se fosse hoje com a votação dos aposentados e pensionistas, quem ganharia as eleições 2022. Então deixa aqui, comenta e nos ajude com essa pesquisa, né? E olha só, pessoal, próxima notícia. Aposentado pode sacar o FGTS nativo, pessoal. Os bancos estão convocando aposentados. Sabe por quê? Porque os aposentados, eles podem sacar o saldo de suas contas do fundo de garantia, do tempo de serviço, que é o FGTS. E isso pode ser feito a qualquer momento. Não precisa atender o calendário de retirada de contas que estão inativas. E tudo isso é segundo a Caixa Econômica Federal. Então os aposentados entram nos casos da Lei 8.036 de 1990, que não tratam o saque das contas inativas. O aposentado só não pode sacar em caso de ter se aposentado e mudado de empresa, ou seja, se iniciou um novo contrato em uma nova empresa. Já no caso de ter se aposentado e mantido o vínculo com a empresa por onde ele se aposentou, ele pode sacar o FGTS mensalmente, à medida que o dinheiro entra, segundo a Caixa Econômica Federal. Já as pessoas com 70 anos ou mais também já podem sacar o dinheiro de contas inativas do FGTS. Esse benefício aos idosos é previsto em lei. E portanto, nesse caso, não é necessário respeitar o calendário divulgado pelo governo para fazer a retirada dos recursos. Informação é poder, hein, pessoal? E os bancos estão convocando os aposentados. Olha só, atenção aposentados e INSS. Dinheiro esquecido em bancos somam 8 bilhões de reais. E o Banco Central quer devolver esse valor para você. Você está sendo procurado pelos bancos e pode não saber, pessoal. O Banco Central do Brasil, ele planeja lançar ainda esse ano, em 2021, um sistema de consulta e resgate de dinheiro esquecido em instituições financeiras. O anúncio realizado nesse mês de junho diz que em dezembro deve entrar em operação o sistema de informações de valores a receber, que é o SVR, para pessoas físicas e empresas. De acordo com o Banco Central, o valor global de recursos esquecidos, conforme o Banco Central, totaliza cerca de 8 bilhões de reais. Entre eles estão recursos disponíveis ligados a contas encerradas, parcelas de empréstimos e tarifas cobradas indevidamente, recursos não procurados após o encerramento de consórcios e cotas de capital, de cooperativas de crédito, além de outros. Então são muitos os motivos na qual você, aposentado, pode ter alguma grana parada. E isso não sou eu que estou falando, pessoal. Isso quem disse é o Banco Central do Brasil, saiu nos jornais, né? Então é oficial. Quem não for esperar aí, né? Porque vocês viram que eles vão liberar no final desse ano. Quem não esperar o final desse ano, né? Para poder retirar, consultar e retirar os valores, você pode consultar se você é um dos felizados que está aí com essa grana parada, ligando no Banco Central do Brasil, ou no Banco da Caixa Econômica Federal, ou Banco do Brasil, né? Que são os bancos na qual estão com os dinheiros parados e vão passar para o Banco Central do Brasil todas as informações, tá bom? Então, olha só como informação é poder, né? E olha só, pessoal. A Caixa Econômica Federal possui já uma plataforma, inclusive, online. Isso mesmo. Por causa do fundo de garantia. Os serviços da Caixa Econômica Federal em relação ao saque do FGTS podem ser consultados através do próprio site da Caixa. Quando você entra lá, tem a opção do saque aniversário. Inclusive, se você conhece, pessoal, tem alguém aqui que está nos assistindo que conhece algum aniversariante de junho? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários se você conhece algum aniversariante de junho, alguém da sua família, um amigo, um vizinho. Sabe por quê, pessoal? Porque esse mês de junho já está liberado aqui, ó, o saque aniversário. Quem faz aniversário em junho pode sacar aí um percentual do saldo de FGTS que tem na Caixa para poder aliviar aí as dívidas. E muita gente não sabe, pessoal, porque não é falado o tempo inteiro. Então, as pessoas esquecem. Muitos nem sabem que existe essa lei. São muitos benefícios que existem para o povo brasileiro. Mas, como eu falo, né? Por isso que esse canal nasceu. Para trazer informação e orientação, principalmente aposentado e pensionista. Então, às vezes, você tem um filho, um neto, um sobrinho, um primo, um parente, um amigo, um vizinho desempregado ou que está trabalhando, mas que está apertado, faz aniversário em junho e ele tem aí a possibilidade, de acordo com a lei, de sacar o saque aniversário, né? Além disso, olha só, além de FGTS do saque aniversário, tem a suspensão da obrigação de recolhimento do FGTS. Tá vendo? Que é os empregadores que podem suspender o recolhimento referente às competências de abril, maio, junho e julho. Tem o saque 100% digital para você sacar seu FGTS com mais conforto. Então, tá aí os serviços direto no site da Caixa. E algumas pessoas, né? Aposentados e pensionistas que são inscritos do canal perguntam como que eles podem fazer o saque do dinheiro esquecido. E como eu falei que esse canal, o objetivo é levar informação e ser sua rede de apoio, você aqui é prioridade total. A sua dúvida aqui nesse canal é respondida, sempre em vídeo. Então, olha só, um inscrito perguntou como descobrir se tem algo a receber por conta de uma ação judicial ganha? Pessoal, essa parte aqui você consegue consultar através de um advogado ou através dos bancos da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Porque é através desses bancos que o juiz abre uma conta pra você, né? Judicial. Então, com documentos pessoais, certidão de óbito de quem entrou com a ação, se for o caso, pode se perguntar ao banco se há algum depósito judicial. Ou ainda ter o saque autorizado após a habilitação do viúvo ou dos filhos menores na vara ou no juizado, onde a ação foi iniciada e o pagamento do atrasado autorizado, tá bom? E agora, falando de coisas boas de pagamento já na conta, dia 24 de junho começa aí a ser liberado, o INSS vai liberar os pagamentos de junho junto à segunda parcela do 13º salário INSS antecipado, né? Começa dia 24 de junho até o dia 7 de julho para quem recebe benefícios até um salário mínimo. Quem recebe benefícios acima de um salário mínimo começa o pagamento dia 1º de julho e vai até o dia 7 de julho. E olha só, BPC Loa sempre fala que não tem notícia para vocês. Eu falo que tem sim, mas vocês precisam comentar qual é o tipo de benefício que vocês recebem para que eu vá atrás das informações boas para vocês. Por isso, já vai deixando aí qual é o tipo de benefício que você recebe da Previdência e qual tipo de informação você gostaria de receber aqui no canal. Você é aposentado? Você é pensionista? Você é BPC Loas? É auxílio doença? É auxílio invalidez? Qual benefício previdenciário você recebe hoje? Deixa aqui nos comentários que a gente sempre vai trazer informações de acordo com o benefício que você recebe para te atender da melhor forma possível, tá bom? Mas vamos lá, 13º salário para BPC Loas, olha! O projeto de lei 4439 de 2020 do deputado federal Darcy de Matos do PSD de Santa Catarina visa o pagamento do 13º salário para o pessoal do benefício de prestação continuada, o BPC Loas porque o BPC Loas, pessoal, ele não tem nenhuma ajuda do governo a não ser um salário mínimo por mês, né? E já está em tramitação no Congresso Nacional. Pessoal, eu tô falando, ano pré-eleição, o Congresso pega fogo, eles começam a criar aí medidas, é mais, assim, é o ano mais fácil para a gente conseguir aprovar projetos aí que são projetos populares, né? Igual o 13º salário do BPC Loas mesmo é um. E olha só, o projeto, ele teve avanço já nesse ano de 2021. Agora, ele tá parado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Comenta aqui, inclusive, se você é a favor de pagar um 13º salário para o BPC Loas. Quem aí quer 13º salário para o BPC Loas? Comenta aqui, eu quero 13º para a BPC, que eu quero saber quem aí apoia o projeto. E olha só, pessoal, por que que o 14º salário tem que ser aprovado em 2021? Você sabia que o aposentado e o pensionista pode ter um 14º esse ano? Para isso, pessoal, é difícil, mas pode acontecer. A gente tá travando essa luta desde o ano passado. Ano passado, quase conseguimos colocar em votação, pessoal. Foi por pouco, né? Mas teve o recesso, acabou não dando certo. Os políticos falaram que a gente teria que ter cobrado antes. Então, esse ano, começamos já agora em junho, né? Se eles falaram que o problema foi não ter cobrado antes, então agora não tem mais desculpa. Mas a melhor chance do benefício ser aprovado é agora. Por quê? Eu vou dar quatro motivos para você. Primeiro, o governo consegue criar projetos de auxílio sem impactar o teto de gasto. Vocês viram que até o auxílio emergencial, que não era possível prorrogar, foi prorrogado, né? Mais três parcelas já confirmado pelo presidente Jair Bolsonaro e ainda há a possibilidade de aumentar os valores. Ano que vem tem eleição para presidente. Bolsonaro está com a sua pior aprovação, segundo pesquisa. Terceiro, nenhuma renda extra aos idosos foi concedido durante a pandemia. Antecipação do 13º salário foi uma conquista, mas o 13º já é um direito do aposentado. O aumento da margem foi uma conquista, mas a margem é empréstimo, o aposentado tem que devolver. Então, nenhuma renda extra, de fato, foi aprovada, foi concedida aos idosos. E a criação de benefício para idoso poderá reduzir o desgaste gerado pela CPI da Covid. Então, pessoal, precisamos fazer acontecer. Mostrando para vocês os políticos que defendem o 14º salário e o INSS, temos o deputado Pompeu de Matos, que é autor do Projeto 4.367, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, já tem relator. Senador Paulo Paim, projeto mais que avançado, né? É o autor do Projeto 3.657, também está em tramitação no Senado. E se acontecer o 14º salário, pessoal, ele pode ser pago em duas parcelas, assim como foi o 13º salário, no final do ano. Então, agora, no mês 5, vocês pegaram a primeira parcela do 13º salário. Agora, no mês 6, vocês estão pegando a segunda parcela. Se o 14º salário a gente conseguir ele, ele vai ser pago, ele pode ser pago de uma vez só, como ele pode ser pago a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro. Então, temos que fazer acontecer. Se você quer um 14º, deixa aqui nos comentários, tamo junto. Aprova o projeto 14º salário para aposentados e pensionistas, que eu quero ver o tamanho da sua força, se você está apoiando ou não. Então, deixa nos comentários, também vai deixando joinha. Quem apoia 14º, eu vou saber pelo tanto de joinha que vai ter esse vídeo, hein? E olha só, pessoal, charada do dia, resposta, o que é o que é? Redonda igual uma peneira e alta igual um pinheiro, o que eu sou? Resposta, é o Poço Artesiano, pessoal. Obrigada a ele, Machado, de Boa Esperança do Sul, São Paulo, pela colaboração. Obrigada a você por ter acompanhado o canal. Fiquem com Deus, pessoal. E fiquem de olho no canal que esse final de semana está pegando fogo, hein? Está tendo, inclusive, manifestação aí no Brasil inteiro contra o governo Bolsonaro, pedindo auxílio 600, antecipação de vacina, muita coisa acontecendo, eu estou acompanhando tudo, governo há de se pronunciar a qualquer momento sobre alguma novidade e aí eu trago pra vocês qualquer coisa, um vídeo à tarde ou amanhã de manhã o boletim NSS permanece aqui, tá bom? Então, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.